A Fundação Alexandre de Gusmão está muito feliz em poder oferecer à Sociedade Brasileira a coleção bicentenário Brasil 200 anos. A coleção, que foi criada em 2018, abrange tanto publicações inéditas quanto versões facsimilares e tem o objetivo de recuperar, preservar e tornar acessível a memória diplomática sobre os 200 anos da história do Brasil, inclusive por meio da publicação de obras esgotadas ou de difícil acesso. Com essa iniciativa, a FUNAG busca incentivar a comunidade acadêmica a aprofundar estudos e a diversificar as interpretações historiográficas e procura também promover o maior conhecimento da sociedade sobre história diplomática. Até o momento foram publicados 26 títulos, todos estão disponíveis para download gratuito na biblioteca digital da FUNAG, inclusive em formato compatível com softwares de leitura para pessoas com deficiência visual. Os livros em formato impresso podem também ser adquiridos na loja virtual da Fundação. Convido então todos os interessados na história diplomática do Brasil a conhecerem a coleção bicentenário e a acompanharem no nosso website e nas redes sociais os próximos lançamentos da FUNAG. E aí E aí